HAHAHAHAHAHA E sai do link? Diz, eu lhe ame black! Eu lhe ame black! Chega lá! Eu lhe ame black! Eu lhe ame black! Quem é que foi? Foi o mudo caralho! Foi na terra pra boca! Foi ele, já percebi Ai black! Flash! É que é, é que é pra andar, por acaso não foi eu É pra começar? Chega!